Você já imaginou ganhar dinheiro fazendo margens em cadernos escolares? A Camila não só imaginou, como colocou em prática. A pedagoga percebeu que muitos pais não têm tempo e nem paciência para encapar e fazer as margens nos cadernos dos filhos. Foi aí que ela entrou em ação e colocou a filha e o marido para ajudar. Esse caderno aqui, por exemplo, ele já está encapado. Então, esse aqui também, encapadinho, com papel contátil, que é esse aqui, que é um dos papéis exigidos das maiorias das escolas aqui em Goiânia. E quem já trabalhou com esse papel sabe que não é fácil manusear ele. O serviço é feito durante as férias, antes do retorno dos alunos à escola. E não pense você que a família não tem descanso nesse período. Com o dinheiro dos cadernos, eles conseguiram pagar a viagem para a praia e de lá mesmo continuam trabalhando. É uma forma de ganhar uma renda extra nessa época do ano, com o início das aulas, ajudando as famílias com a praticidade e também auxiliando no orçamento da minha família. As aulas presenciais têm previsão de retorno na segunda quinzena de janeiro. E com a meninada reunida, é normal que alguns materiais se misturem. O Igor dá uma solução. Ele trabalha com adesivos personalizados. Por aqui, a impressora não tem folga. Além do nome da criança, é possível escolher o personagem preferido dela, deixar tudo mais colorido e evitar que muitos objetos se percam. Trabalhamos com adesivo de papel, de vinil, que pode ser molhado, lavável. E essa demanda aumenta bastante nessa temporada, quando começa a procura. Nós atendemos cerca de 20 mães por dia aqui na nossa loja, no nosso WhatsApp. E a procura tem sido bem intensa. E para os pais que buscam por economia, existem grupos que se organizam para trocar, vender ou até doar materiais usados. Esses aqui montaram uma espécie de feirinha, com livros, uniformes e até mochilas. De muita importância isso, porque é muito caro, os uniformes são muito caros, os livros são muito caros. Ou seja, viabiliza melhor para as famílias essa oportunidade de comprar as coisas com preço mais em conta. Luciana é professora e consultora na área de empreendedorismo. Ela diz que o maior segredo em empreender é identificar oportunidades. Quando você percebe que existe uma necessidade no mercado, um problema que está sendo mal resolvido, ou que as pessoas estão com uma demanda que elas não sabem muito bem como solucionar, a sua criatividade pode entrar exatamente aí, com novas ideias, pensando em como você resolveria esse problema. E aí se funciona para você, por que não testar para vender isso para outras pessoas também e usar isso como uma fonte de renda? Outra dica é saber expressar para o cliente a importância de contratar o serviço oferecido. Ao invés de falar somente de preço, de quanto custa, mas mostre para ele como aquilo vai ser útil para a vida dele, o que ele vai ter de benefício de tempo, de benefício psicológico, por usar aquilo que você está oferecendo. Dessa forma, a chance do cliente querer pagar é maior. Dessa forma, a chance do cliente é maior. E aí